Nós temos muitas pessoas aqui, quem está vindo a primeira vez aqui na igreja, levanta o abrir e vê. Olha que bacana. A gente agradece a cada um de vocês que veio aqui nessa noite, tem bastante gente chegando aí. Nós estamos comemorando aqui 40 anos da Igreja Crisca e Evangelica. São 40 anos que eu tenho abençoado, nós estamos fazendo a obra de Deus. E é muito bom receber vocês aqui em mais um dia de comemoração do nosso aniversário. E pra mim, em especial, é uma honra receber aqui o pessoal do Evangelica Crazy. Que esse ano, inclusive, eu completo 10 anos com o trabalho desse pessoal aqui. Que é uma grande alegria receber vocês. E vamos dar uma salva de palmas aos professores da Igreja Crisca e Evangelica. E para vocês, eu sou a Igreja Crisca e Evangelica. Nada segura a cara. Hoje. Nós, irmãs da Igreja Crisca, estamos felizes por uma data tão especial na Casa do Senhor. Nós são 10, 10, 10, são 40 anos. Nós já dizemos aqui que não é todo dia que se comprena uma data tão especial. Significa que nós temos algo em comum. Aqui é uma igreja que gera frutos ao Senhor. Apoio ao Senhor, por todos esses frutos. E nós vamos começar a ter glória mil reais de um senhor. Um comece faced pate no primeiro. Um comece gezeigt no segundo. Um, uh, um, uh, uh... Um, 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 um... Amém. 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 Essa música foi feita pelo nome Espinho e, tipo uma fileta, eu tive a alegria de ver essa música sendo feita pelo Renaissance Brave. E através da música pelo Renaissance Brave, essa música tem alcançado os mares. Essa música foi o sábado. A presença dos homens, aonde quer que seja, eu te louco. Essa música é música de gente resolvida. Você é resolvido? A presença de qualquer um, o meu louvor do mundo, o meu testemunho não vai mudar. Porque eu sei quem me salvou. Então, onde eu estiver, eu vou abrir minha boca. Seja aqui, seja quarenta anos de aniversário, ou seja, eu só entrei a tua boca e você vai ser cheio do poder de Deus. E a música vai te transformar. Você acredita? E eu vou convidar você a pegar essa música dizendo, o sol da festa e peço isso. Você vê isso. Quando eu vou falar do nome, o sol. O sol da festa. O que eu quero ouvir? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Eu vou falar do nome, o sol da festa, Amém. 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 O vento de Deus É no vento dele, não no nós E que bom, e que bom que é assim Ao que Deus Nós queremos cantar, nós queremos sentir Nós queremos cantar, o Senhor está a fazer Quando o que acontece, dá pra entender Andando pela fé, a gente vai vencer O que quero mais, é me encher do meu poder Jesus, estás comigo, a quem eu me perdi Todo dia, todo tempo A fé faz aparecer Todo dia, todo tempo A fé faz aparecer Tudo impossível Mas pastoreta, acho que é uma das músicas que quando eu conheci o Renato Freire Eu falei, eu quero cantar isso E hoje eu convido um povo santo Você pode me ajudar Eu quero cantar, eu quero cantar 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 Eu cantar Eu quero 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 cantar